Todos vocês que ainda insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos tomar bem no meio do... Não vou aturar um só o comentário, a partir de agora vou entrar com todos os direitos legais em cada pessoa que comentar. Pois é, o que que tá acontecendo gente? A VTube se tornou uma das maiores influenciadoras aqui do Brasil. E a gente sabe muito bem que quanto mais tem pessoas olhando pra ti, vão ter mais pessoas maldosas também. O que ninguém esperava, na verdade, nem ela eu imagino, sabe? É que a filha da VTube, pessoal, que tem menos de um ano, seria reteada sem parar por vários meses ali por conta da aparência. Que absurdo, mano, sério. Pra vocês terem noção, o Eliezer que é o pai e a VTube também, às vezes até mesmo tentam não postar muitas fotos, sabe? Fazer muitos stories com a filha. Porque eles sabem que vai ter um monte de comentários maldosos ali no meio. Então cansados disso, porque era algo meio que também que todo mundo tava sempre notando, sabe? Ver nos comentários. A VTube falou várias coisas, xingando mesmo esse pessoal aí com razão. Então a gente tem que falar sobre isso. Antes da gente continuar, eu preciso mostrar pra vocês a Blaze. Vocês estão ligados que não é investimento e sim diversão, né gente? Tu tem que entrar com o único intuito de entretenimento. Até porque lida com dinheiro, tem que se cuidar mesmo. E pra jogar, tem que depositar, é claro. E colocando o Pix entra na mesma hora e o depósito pode ser feito com só um real. Então muito legal. Tem vários jogos aqui dentro. Olha só o lançamento novos da Blaze. E também os mais tradicionais, como o Double Minds e Crash. E hoje eu joguei um convencional desses aí, no caso Crash. Tu já sabe como funciona. Tem que sair antes o gráfico ficar vermelho aqui. Eu comecei colocando 500 conto. Já fazia um bom tempinho que eu tava vendo o histórico ali e só tava crashando. Então o gráfico começou a subir, mas antes do 1.5. Infelizmente ele já crashou e eu perdi. Então eu coloquei 700 reais agora pra tentar recuperar. E dessa vez, cara, eu tava muito assustado. Só que foi subindo, passou no multiplicador 2 ali. E quando chegou no 3, cara, eu não tive mais coragem de continuar. E finalmente tirei. Mas pronto, recuperei tranquilo, tamo junto. Entretanto, o gráfico foi subindo. E é claro, quem não tira, perde. E o maluco perdeu 200 conto ali porque foi muito ganancioso. Tem que saber mesmo a hora de sair, sabe? Tanto pelo computador, pessoal, ou pelo celular. Usando meu código Utopia, vocês ganham vários benefícios. Então se lembra, código Utopia também entra pra se divertir, tá bom? É incrível mesmo o quanto que a VTUBE amadureceu depois do Big Brother. E antes disso, sabe? Eu lembro que teve vários cancelamentos, assim, com o nome dela. Eu acho que, sinceramente, é bem difícil tu amadurecer, sabe? Viver toda a tua adolescência, assim, com câmeras apontando pra ti. Porque naturalmente tu vai errar, sabe? E não vai ser pouco. Mas depois que ela virou mãe, assim, a vida dela, sabe? O conteúdo também mudou drasticamente. E na minha opinião, foi pra bem melhor. Quando ela tava grávida, ela já fez algo super diferente. Que em vez de fazer o que muitas influenciadoras fazem. Que é basicamente fazer um monte de cirurgias estéticas ali. Também não mostrar a realidade do corpo, sabe? Como é que fica durante e depois da gravidez. Mas ela não. Ela foi totalmente transparente em relação ao que tava acontecendo no corpo dela. E eu penso que pelo menos isso aí ajuda um pouco, sabe? As pessoas que vivem só no Instagram, assim, vendo corpos perfeitos. Porque vocês sabem que não é realidade, sabe? Ninguém é perfeito. E o Instagram realmente engana muito. Faz as pessoas, cara, ficarem doentes. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas enfim. Quando nasceu a filha dela, ela meio que assumiu essa personalidade de influencer mãe, sabe? E foi realmente o momento que ela mais cresceu na carreira, eu acho. Eu até me impressionei porque ela passou o número de seguidores agora no Instagram da Juliette. E eu achava que ela tinha uma diferença de seguidor muito grande. Porque só na Big Brother a Juliette ganhou, tipo, uns 30 milhões. Então significa que a YouTube realmente, com certeza, tá crescendo muito agora. E eu fico feliz porque, como eu disse, sabe? Com certeza é um conteúdo que agrega, assim, mostrando a realidade do dia a dia. Mas, igual o meu último vídeo que eu falei sobre o Mr. Beast, que fez impostos lá na África, tem pessoas reclamando. Problematizando, né? Que no Brasil também não seria diferente. Às vezes, mostrar a realidade no Insta é algo que realmente tu não pode fazer. Porque quando tu entra nessa rede social, sabe? Todos os famosos, cara, tu vai ver que eles usam filtro em Photoshop. E o pior de tudo é que essa polêmica de agora, sabe? Não é nem em relação à Viih Tube, a aparência dela. E sim da filha, cara, que tem menos de um ano. Isso realmente não entra na minha cabeça, sabe? É algo muito mais além. E isso já é algo que eu imagino que dói bastante de forma diferente nela. Porque, assim, eu vou ser pai, cara, provavelmente agora em Fevereiro, acho que vocês sabem. E todos os sentimentos são muito fortes mesmo, sabe? Provavelmente eu nem sei ainda como é amar, assim, um filho. Mesmo já sentindo muito amor, já sentindo muitos sentimentos. Eu falo que não sei como é porque todo mundo fala que é um sentimento muito forte, assim, quando realmente nasce. E imagina tu sentir isso, sabe? E não poder postar uma foto do teu filho. Porque vão ter pessoas chamando ele de gordo e fazendo milhões de comentários, sabe? Em relação à aparência do teu filho. E ela convivendo, por exemplo, sabendo como incrível pode ser uma criança. Mas tudo o que as pessoas tão vendo e comentando e falando sobre, cara, jogando pra frente é só em relação à aparência. E tu sabendo isso, que um dia o teu filho pode ver, no caso dela ali, a filha dela? E se sentir muito mal, sabe? Deve ser algo muito pesado. Tem uns comentários, tipo, olha só. Isso é uma lua cheia. KKKK. Misericórdia. Com cinco meses já é obesa. Imagina quando tiver com dois anos ou mais. E o pior é que provavelmente a pessoa que comentou isso, sabe? Sabia que a palavra obesa ali tava bloqueada na conta da VTube. Só que a pessoa faz questão, realmente, de botar um arroba, sabe? Pra não cair no bloque. Por que a pessoa quer falar? Ela realmente quer incomodar? Será que é pra chamar atenção, sabe? Qual será que é o intuito, assim, de fazer um comentário desses? O povo só fala que é linda porque é filho de famoso. E isso aqui eu realmente não entendo, sabe? Eu fico me perguntando por quê, por exemplo. Se tu vai na casa do teu primo, por exemplo, e tu não acha o filho dele muito bonito. Tu chega pra ele, cara, e fala. Nossa, irmão, o teu filho é feio. Isso não existe mesmo, sabe? Isso acontece na internet, cara. Porque as pessoas acham que nada acontece. Elas pensam que a VTube ou o Eliezer ali, cara, não veem os comentários. Que eles não são pessoas reais ou que não têm sentimentos. Ou que até mesmo a criança, cara, é um robô, sei lá. Então a VTube postou alguns stories pessoal inicialmente falando que pede desculpas ali por conta aí que algumas pessoas que não comentam nada de ruim vão ter que ler as coisas que ela vai falar. No final desses stories ela botou isso aqui. Mas cada mãe vai entender como é impossível não virar uma leoa com cada comentário desse. E eu imagino muito. Então ela mostrou vários comentários, sabe? Que também são tipos que eu li aí que são um absurdo, assim. Já é um absurdo uma pessoa falar isso numa publicação normal. Imagina numa foto de uma criança. É algo muito mesmo que vai, por exemplo, de sem noção, cara, eu não sei. Ninguém nunca falaria isso pessoalmente ou acham pra um parente. Ela falou que esses comentários aí são só 1% do que ela escuta. E também incentivou o público dela, sabe? A começar a responder essas pessoas. Ela botou isso aqui. Ô, seu bosta, vai falar mesmo de um corpo de um bebê que claramente tem bons médicos? Isso é algo que é muito inacreditável também. Todo mundo sabe, pelo amor de Deus, que a VTube é super rica e ficou ainda mais agora. E ela tá tratando essa filha como se fosse realmente a princesa dela. Pode ter certeza, cara, que ela tem 500 médicos, 500 pessoas acompanhando o tempo inteiro ali em cada momento da vida da criança. Ela também colocou que ela não é gordinha porque ela fez algo de errado. E que cada bebê, na verdade, tem o seu biotipo. Que às vezes engorda muito, sabe? Mas depois estica e cresce, é que é normal. Pra você ter noção, na verdade, nem existe a possibilidade de eles estarem dando comida assim de forma errada pra criança. Porque ela tá recém com 7 meses. Ou seja, ela tava só amamentando até um mês atrás, mais ou menos. E também quando começou a introdução alimentar, também tinha um monte de profissionais, cara, acompanhando e ajudando. Fazendo, na verdade, sabe? Do jeito certo que muitas pessoas não fazem. E certamente muitas dessas pessoas que comentam que a filha dela é de tal jeito, talvez nem cuidem de verdade da saúde dos seus filhos. Ficam dando besteira, sabe? Porque é mais fácil de dar. Não se importam com nada, sabe? Ficam julgando a filha ali dela. E ela também falou isso aqui. Não é porque eu decidi expor minha família e minha maternidade que o que vocês estão fazendo não é errado e eu sou obrigado a ouvir. Não encho mais a porra do meu saco porque agora eu não vou mais permitir falarem da minha filha. E isso aí eu acho incrível também que as pessoas, sério. Eu vi algumas pessoas no Twitter usando esse argumento aí que ela mostra a filha, sabe, pra ganhar dinheiro. Então meio que ela merece isso. Como se ela não pudesse ser uma influenciadora, sabe, pro lado da maternidade. Que mostra tudo o que tá acontecendo, já que ela faz isso. Ela pode e merece ser julgada. Simplesmente não tem nem como rebater isso porque é muito ridículo. Só não faz sentido mesmo, sabe? As pessoas acham que tem direito sobre alguma coisa, mas não tem. Não quero saber sua opinião. Eu não pedi. Minha opinião sobre o corpo de ninguém é bem-vinda. Ela ainda é um bebê e não entende. Mas se fosse mais velha e já entendesse. Vocês destruiriam o psicológico da minha filha, então vão todos se fuder. Falar mal de um bebê, vocês estão mortos por dentro. O pior mesmo é que provavelmente sempre vai existir, sabe, essa pressão em cima dessa menina aí. Porque ela vai querer ser e vai ser filha de famosos. Sempre vão ter pessoas em volta e alguém que com certeza mesmo precisa de acompanhamento psicológico durante toda a infância e adolescência. Porque se algumas pessoas ficam traumatizadas porque no colégio, por exemplo, tem gente que faz bullying. Imagina sendo exposta na internet assim, sabe, por tanto tempo. E pra tanta gente também. Onde todos acham que podem falar o que quiserem. E um dia ela vai crescer e vai ver esses comentários aí do passado também. Vão ver o que falavam sobre ela há 10 anos atrás, por exemplo. E antigamente, sabe, fora da internet, se alguém falasse pra nossa mãe, cara, qualquer coisa. A gente nunca iria ficar sabendo. Mas quando tem uma porcentagem tão grande da internet se interatacando, sabe, isso sai em todo o portal da notícia. E os teus pais também precisam falar sobre isso. E o Eliezer postou um vídeo de 15 minutos ali falando sobre gordofobia e tudo mais. Sabe, é algo que vai ficar marcado e não tem o que fazer. Um dia querendo ou não a lua vai ficar sabendo disso. E simplesmente é triste, cara, não precisava ser assim. As pessoas querem cuidar da vida dos outros quando na moral não cuidam nem de si. Não sabem a realidade e também não entendem. A gente tá bem acostumado com pessoas sendo do jeito que são. Mas fazer isso aí com uma criança, cara, eu não sei, sabe, é um nível muito novo aí que eu não entendo muito bem. Simplesmente vejam essas pessoas aí e peguem de inspiração, sabe, pra não ser igual, tá bom? Porque eu acho que uma coisa boa de ver pessoas idiotas, assim, ou pessoas que não têm muito noção da vida, é a gente perceber, sabe, que a gente pode não ser do mesmo jeito. Que é claro, naturalmente as pessoas normais já não vão fazer comentários assim, sabe, publicamente. Mas é tu saber que os teus comentários, as tuas ações ali importam muito pras outras pessoas. Porque elas vão se magoar, cara, elas vão ficar sentidas. É igual quando falam algo pra gente e dói, sabe, não é legal. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, até o próximo aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho